A partir desta terça-feira, bancários de todo o Brasil, inclusive aqui, claro, de Coruatá, aderiram à greve nacional dos bancários. Então, a partir de hoje, quem precisar consultar a gerência do Banco do Brasil ou do Bradesco ou de qualquer outro banco aqui em Coruatá, quiser abrir a conta, esses serviços não serão possíveis, porque os profissionais que trabalham nesta área estão de greve. A categoria dos bancários reivindica melhores salários, condições de trabalho e, claro, ao mesmo tempo, segurança no ambiente de serviço. Enquanto as reivindicações não são atendidas, as pessoas ficam impossibilitadas de fazer transações lá na parte da gerência. Para piorar ainda mais a situação, todos sabem como é o atendimento em Coruatá. Aqui no Banco do Brasil, no primeiro dia de greve, do lado de fora, apenas um caixa eletrônico aqui no Banco do Brasil, nesta manhã, estava funcionando e, claro, muitas pessoas dentro da agência formaram uma grande fila. No Banco do Bradesco, desde a madrugada desta terça-feira, muitas pessoas se aglomeraram na frente da agência e, logo que a porta se abriu, dentro do banco ficou lotado. E muitas delas precisavam de atendimento na parte da gerência, mas não tiveram como realizar os procedimentos. Até agora não temos informações. A única coisa que sabemos é que a greve do banco é por tempo indeterminado.